oiê pessoal eu de novo gente hoje estão vendo né que o assunto é cabelo sim eu quero começar um quadro aqui no canal fazer um quadro fixo pra gente sempre falar sobre cabelo na verdade nem nunca parei pra pensar e falar poxa poderia ter feito isso antes porque o cabelo é uma coisa assim que olha eu vou te contar acho que os maiores dilemas da minha vida foi cabelo então pra começar para vocês entenderem vamos lá eu ia colocar umas fotos de como meu cabelo era quando era criança quando era pequena mas enfim como tá tudo lá no brasil e aí pra minha mãe mandar fica meio complicado vai sem foto mesmo só imagina vamos lá como vocês sabem podem ver que eu sou uma mistura aquela mistura básica brasileira né tem as a pele aqui com sardinha tem esses olhos verdes tem essa pele leite com chocolate porque meu pai já é negro minha mãe já é branquinha olhos verdes cabelo liso e eu sou essa mistura aqui que misturou a pele pegou o olho da mãe e o cabelinho do papai então realmente meu cabelo ele é crespo tá ele ele é crespo porém existem algumas diferenças que eu vejo assim vendo o pessoal falar e aí eu quero começar esse quadro abrir esse quadro com você até com cabelo assim porque eu arrumei pra falar essa diferença e aí se de repente você tem o cabelo mais ou menos igual o meu você passa acompanhar e eu tenho certeza que essas dicas que eu vou falar vão te ajudar bastante então vamos lá pra começo o meu cabelo ele é muito crespo mas é aquele crespo que não enrola não faz cachinho não tem jeito nada do que eu faço ele faz cachinho natural ele é um cabelo que daria pra fazer um black power se eu gostasse ele realmente daria pra fazer porque ele fica daquele jeito tá então assim primeiro ponto né quando eu era criança eu ouvia muito nossa o que eu mais ouvia ai você tem um olho tão bonito mas seu cabelo eu ouvia isso direto mas graças a deus deus me deu um dom que é como eu falo fazer cara de alface para as pessoas né que eu simplesmente olho é a minha cara de alface como eu falo e eu sempre olho para a cara da pessoa e fala eu vou fazer o que vai reclamar com deus você olha ele me fez assim graças a deus eu tenho cabelo ora tanta gente por aí que não tem pelo menos eu tenho e cabelo a gente dá um jeito né o olho aqui no lente fica feio né assim fica mais bonito natural então tá então voltando eu ouvi muito isso mas muito assim de quando era criança na adolescência então sempre tinha aquela coisa de zoar com o meu cabelo mas como graças a deus eu tenho esse dom de fazer a cara de alface whatever pelo menos na frente da pessoa né eu não mostro nada por mais que por dentro por mais que em casa eu chorasse ficava com raiva queria arrancar os cabelos mas uai é a minha realidade meu cabelo era crespo e não tinha que se fazer então quando eu era criança nem produto mesmo naquela época tinha para cuidar de cabelo crespo né quando eu era criança era o que aquele ferro quente que alisava o cabelo enemaru que tem até hoje e o vela aquele aquela coisa da vela aquela não sei nem se existe mais mas era uma pincinaguinha assim parecia uma pasta de dente da vela que alisava o cabelo e te arrancava quase que o cérebro junto mas era isso que a gente tinha na época não tinha tanta coisa como tem hoje né então assim então quando eu comecei a trabalhar que foi com 15 anos que eu queria muito começar a trabalhar e aí eu pegava o meu dinheirinho e comprava uma coisinha comecei a ir no cabeleireiro e aí começaram naquela época a ter alguns tratamentos aí eu comecei a fazer um relaxamento e comecei a fazer um alisamento e daí eu fui modelando meu cabelo para ele ficar cacheado mas era assim eu tinha que fazer o alisamento e vim com creme com gel com bastante coisa eu misturava mesmo aquele gel né que naquela época não tinha esses gelos ativadores de caixa como tem hoje então o que que eu fazia eu pegava gel mesmo já deixar o cabelo duro colocava um pouquinho de creme os cremes que eu geralmente usava era o da escala ou o iamasterol e o do seda a linha seda minha filha sabia de tudo, tudo da linha seda eu conhecia e eu usava então eu pegava um pouquinho do gel mesmo, aquele gel antigo, um pouquinho desse creme misturava e passava no cabelo, amassava, 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 tinha até uma toalhinha que eu amassava o cabelo pra aí ele ficar com o cacho, mas depois do alisamento, sem o alisamento ficava aquele unidos e venceremos e aí eu fui usando ele muito tempo assim, como eu ia muito pra praia, gostava bastante de praia, de piscina então eu usava ele assim que era bem mais prático mas passado o tempo comecei a trabalhar, aquela correria toda né em São Paulo época de inverno, tem inverno que realmente faz frio e aí sair com o cabelo molhado, era uma dificuldade, então eu prendia e daí foi quando eu comecei a fazer escova então eu comecei a fazer escova, chapinha e aí eu acabei gostando de, sabe assim, quando eu olhei no espelho eu falei poxa, gostei desse cabelo liso, eu vou manter e aí foi quando então eu decidi com o meu cabeleireiro, eu falei vai, faz um alisamento mesmo, mais poderoso pra ele ficar liso e bem nessa época, um pouco depois, saiu, começou a aparecer a progressiva tá vendo né, sou mais antiga que a progressiva enfim, daí apareceu a progressiva e eu comecei a fazer e realmente eu amei, assim, sabe eu gostei de me olhar no espelho de cabelo liso nada contra quem tem o cabelo cacheado, pra quem gosta cacheado se o meu fizesse aqueles cachinhos, realmente, como a maravilhosa Duda como, ai gente, a Jéssica do Fala Dantas, eu amo aquela menina uma baianinha mais gostosa, acho ela uma graça e ela, aqueles cabelão dela cheio de cacho mas o meu não faz, não tem jeito, não tem jeito, não faz eu tenho que fazer química mesmo nele, pra ir ele alisar e aí com todo gel e tudo ele cachear e aí, eu falei, bem, não quero mais isso, vou ficar só com ele liso e eu comecei a fazer progressiva, fazer progressiva e eu gostei, então, quando eu comecei a fazer progressiva ele tava bem aqui, assim, mais ou menos no meu ombro eu ficava usando ele chanelzinho e aí ele, eu comecei a fazer o tratamento sempre com a progressiva e ele foi crescendo meu sonho era ter um cabelo comprido e aí, eu, né, comecei a usar um pouco de aplique usei um pouco aplique, usava aplique bem grandão, assim, aqui na a gente batia aqui na cintura, eu amava mas o aplique, com o tempo de tanto você usar vai danificando, vai estourando o cabelo e aí eu falei, não, não vou usar mais aplique vou tirar esse aplique, vou tratar o meu cabelo pra realmente ele ficar melhor e ficar bom então, daí eu comecei a fazer o seu tratamento, né ficou horrível, né, quando a gente tira o aplique a gente acha estranho, porque fica todo a gente tá acostumada, aquele cabelão fica disforme mas enfim, eu fechei os olhos, como sempre faço minha cara de alface pra quem falasse alguma coisa e segui em frente e daí, fui cuidando do cabelo fui cuidando do cabelo quando eu vim pra Holanda aqui, por conta do frio aí, definitivamente, só progressivo e só cabelo liso mesmo e quando eu cheguei aqui o cabelo quebrou muito muito, 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 muito aliás, não só o meu, tá? de todo mundo que vem pra cá sempre quebra muito por conta da água essa água aqui tem calcário o calcário é um ser tenebroso que a água é reciclada então ela precisa ser limpa e na limpeza usa-se esse calcário calcário usa-se esse calcário e o calcário deixa tudo branco sabe, assim, as torneiras, a pia tudo fica branco você tem que jogar um produto que chama antical, né e aí tira aquilo só que isso, geralmente, acaba com o cabelo até se o cabelo acostumar, cai bastante e vice-versa quando a gente volta ao Brasil o cabelo tá acostumado com calcário aí também cai lá é uma loucura mas enfim como ele caiu bastante quebrou bastante eu precisei falar ok, preciso fazer alguma coisa porque assim apesar do meu cabelo ser crespo ele é grosso ele tem uma estrutura que assim cabeleireiro que gosta de cabelo crespo ama mexer no meu cabelo o meu cabeleireiro ele falava ai, o seu cabelo dá gosto de mexer porque o que a gente faz, ele fica se faz um penteado se faz um liso enrola faz cachinho no baby liso ele fica e ele realmente ele é grosso ele é um cabelo que aguenta bastante coisa porém eu preciso usar muito mais produto muito mais hidratação e um calor um pouquinho maior na minha chapinha pra que ele molde então, em geral eu uso a minha chapinha 230 graus porque senão não funciona não fica, né por conta pra você ter ideia de como ele é grosso tá aí, olha só como ele caiu muito ele quebrou bastante ele ficou muito oriçado por conta da água o que eu comecei a fazer? bem, vou diminuir o tempo da progressiva comecei a fazer a progressiva de 6 em 6 meses é, porque no Brasil eu fazia de 3 em 3 era a doida do cabelo liso, né aí eu comecei a fazer de 6 em 6 meses a progressiva e durante esse tempo eu ia fazendo bastante hidratação e o que mudou assim, o que deu um clique e fez o meu cabelo crescer foi a hidratação bruta que eu fiz com óleo de coco eu de verdade passava óleo de coco segunda, quarta e sexta segunda, quarta e sexta segunda, quarta e sexta eu passava de manhã aprendia a fazer um coque, né aproveitava você fazia aquele penteado bem puxadinho pra trás por conta do frio o óleo de coco ficava duro eu ia trabalhar voltava lavava deixava ele secar natural usava o mínimo de secador possível e chapinha geralmente eu ficava usando ele preso foi uma época que eu usei ele muito preso fazia um coque e deixava ele preso passava óleo de coco e isso ajudou ele realmente estruturou então duas coisas que eu vejo assim que fazem muita diferença no meu cabelo e talvez faça no seu também que é lavá-lo mais de duas vezes na semana se eu não lavar o meu cabelo mais de duas vezes na semana começa a juntar uma caspa uma caspa ele não fica oleoso pra você ter noção de como esse cabelo é uma mistura engraçada ele não fica oleoso pra ele pra raiz ficar oleosa eu tenho que deixar acho que umas duas três semanas sem lavar porque se eu passar uma semana sem lavar ele não fica oleoso ele só enche de caça aí começa a encher de caça e me dá um desespero então eu não deixo de lavar o cabelo pelo menos duas vezes na semana quando tá muito frio quando tá muito inverno e no verão é três três ou quatro com certeza mas toda vez que eu lavo o que que eu faço eu sempre procuro em vez de passar só o condicionador eu já procuro colocar um pouco do creme da máscara passo um pouquinho de hidratação e aí enxagou ele pra ele receber um pouco de nutriente da hidratação eu procuro sempre usar o óleo de coco o óleo de rícino que é um outro óleo também que ajuda bastante passo nas pontas e vou trabalhar enrolo ele faço um coque e pronto tá feito então gente e aí isso tô usando isso fazendo literalmente essa manutenção do meu cabelo ele foi melhorando ele foi encorpando ele foi mudando então hoje eu já procuro fazer a progressiva assim é no máximo isso sempre duas ou três progressivas e eu vou mantendo ele com a hidratação com os óleos e sempre lavando o meu cabelo realmente ele cresceu quando eu passei a sempre estar lavando ele talvez por ele ter essa coisa de juntar caspa e não ficar oleoso e sim juntar caspa tampa né vocês sabem que vai tampando os folículos e com isso impede o cabelo crescer tanto que tem um tratamento pra quem tem problema de queda pra quem tem problema de crescimento que a dermatologista vai passando tipo um raspando mesmo né um garfinho assim garfinho não sei o nome daquilo mas enfim um negocinho que vai raspando mesmo o couro cabeludo pra desobstruir todos os poros e é é o meu caso então se de repente seu cabelo não tá crescendo também verifica se não é isso procura lavar ele duas três vezes por semana mas o que que você faz compra um shampoo mais suave tipo o óleo de onça óleo de onça não shampoo de onça um shampoo mais suave mesmo talvez até infantil deixa um shampoo mais agressivo um shampoo normal pra uma vez na semana e nos outros dias um mais suave talvez assim ajude o seu cabelo deixa uma máscara junto no banheiro mistura eu geralmente pego um potinho a parte com tampa e já misturo ali a máscara um pinguinho de óleo faço uma misturinha passo no cabelo enquanto acaba de tomar banho e eu enxago ou se eu tô com tempo eu deixo na toca na toca térmica ou na toca de alumínio e faço o que eu tenho que fazer e pronto então procura realmente perceber isso no seu cabelo isso fez muita diferença pra mim lavá-lo três vezes por semana fazer hidratação com óleo de coco foi quando ele puf, cresceu então eu geralmente lavo quando tá muito inverno aquele frio aquela neve é pelo menos duas vezes na semana mas no verão como tá agora se tá gostoso tá calor são três ou quatro vezes na semana com certeza porque aí eu deixo ele secar natural e depois só passo a chapinha e aí eu enrolo assim as pontinhas e aí ele fica bonitão então gente olha só o que que eu faço depois que eu lavei depois que eu sequei aí eu passo a chapinha e eu gosto de fazer esse enroladinho só pra dar um charme tá se você tem a facilidade de enrolar bob enrola bob no seu cabelo que é quimicamente tratado você vai ver quanta diferença que vai dar então eu gosto de deixar ele assim principalmente se eu vou sair porque aí ele ele dá um ele dá um formato fica bonito nele eu geralmente uso esses grampão você vai pegar aqui aí esses grampos assim sempre a parte lisa pra frente né porque aí evita de olha gente quem disse que esse cabelo é um cabelo quimicamente tratado fala aí fala aí fala aí olha isso olha isso olha isso eu amo tá vendo aí você solta os caixinhos olha aí eu solto com a mão mesmo não pego a escova não mas tá vendo deixa eu puxar bem pra cá na câmera olha as pontinhas as pontinhas tão bonitas não olha a unha porque a unha eu não pintei olha aqui as pontinhas tá vendo olha como é que fica ah e as pontinhas tão todas descoloridas né como vocês tão vendo essas aqui não mas olha a leveza dele tá vendo olha a leveza que fica então eu gosto de deixá-lo assim aí ele fica todo floffy floffy eu acho muito gostoso e é assim que eu gosto de me ver no espelho gente eu amo me olhar no espelho assim com ele todo floffy floffy então se você quer deixar o seu cabelo quimicamente tratado grandão assim ó ele tá bem comprido vendo aqui tá aqui assim que agora eu tô peraí deixa eu limar mais pra cá aqui aí ele tá bem compridão então se você quer deixar o seu cabelo comprido quer deixar o seu cabelo quimicamente tratado bonito com cara de natural acompanha se inscreve aqui no canal clica no sininho pra ativar as notificações pra você receber um aviso sempre que eu postar vídeo novo ok e me segue nas redes sociais também é tudo paula camorim me segue por lá porque assim você eu sempre posto lá uma foto eu sempre posto um aviso que eu coloquei o vídeo assim você vai estar sempre inteirada no que tá acontecendo e vai ter sempre essas dicas com vocês tá legal? então pessoal me acompanha aqui um beijo pra vocês e até o próximo dooooy um beijo pra vocês